Hello, kids do segundo ano! How are you? Conforme a teacher tinha falado com vocês na última videoaula, hoje é o dia do nosso trabalho, ok? Open your book to page 75. É da Unit 5, ok? My favorite piece of clothing. Aqui vocês vão desenhar a roupa favorita de vocês dentre aquelas que a gente já aprendeu, ok? Dress, skirt, tee, pants, ok? Vocês vão desenhar. Pode ser também os sneakers, os sneakers, tênis, ok? Par de tênis. Ok? Então, caprichem e mandem para a teacher, tá bom? Kisses, até a semana que vem. Bye, bye!